Silêncio Defeitos eu não me lembro mais Quem me deixou assim Hoje eu quero apenas Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só esse amor Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Quem não sabe nada se cale Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Silêncio por favor Enquanto esqueço um pouco a dor Do peito não diga nada sobre meus Defeitos eu não me lembro mais Quem me deixou assim Hoje eu quero apenas Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só esse amor Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Quem não sabe nada se cale Se for preciso eu repito Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Porque hoje eu vou fazer Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Tchau!